O Dica Simples de hoje traz pra vocês mais uma divulgação de canais pra vocês que deixaram comentário no vídeo de quarta-feira lembrando que a nossa divulgação acontece na segunda-feira e na quinta-feira na segunda-feira pra vocês que deixarem comentário no vídeo de sábado e na quinta-feira pra vocês que deixarem comentário no vídeo de quarta-feira gente, muito obrigada a todos pelo carinho e pela atenção agora, aproveita, se você não é inscrito aí no canal do colega vai lá, se inscreve, clica no sininho das notificações e assiste o vídeo do colega tem que assistir o vídeo todo e deixa um comentário bacana deixe um comentário de acordo com o conteúdo gente, e cuidado com as famosas palavras que geram spam eu não vou ficar aqui falando quais são porque eu acho que todo mundo já conhece, né? então, tenha uma noite abençoada uma noite de bênção fiquem todos com Deus e até o próximo e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti